Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Travers, mais um vídeo de Fragment Funk E hoje eu vou estar aqui revisitando o mod do Witch, galera Sim, evidentemente o Witch teve uma atualização Lançou uma música nova, uma arrenada de uma remake do Ballista Então eu decidi, mano, eu vou gravar aqui a wiki nova do Witch Pra ver o que que mudou Vamos ver então aqui, vamos no hardware, como sempre, né Temos ali, né, aquele nosso, aquele disse uma bomba Brava pra caramba E... Dali, o Boyfriend Ok Começou Quem? Bebop Ah, vocês dois? Vocês poderiam, é... me deixar sozinho? Eu não quero que ninguém saiba que eu estou aqui Bebop, é... escute, eu não tô querendo, é... problema hoje Só sai daqui e a gente vai ficar tudo legal Eu sem querer pulei um diálogo, sem querer, mas ok Bebop, bap, skibup Ok, tá Ele ficou bravinho Mas não ficou bravo Ele não ficou tão bravo, não Vamos lá Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.